A produção de laranja deve bater recorde este ano no norte e norte pioneiro do Paraná. Em Uraí, a cultura se tornou uma opção lucrativa para diversificar as lavouras. A fruta é transformada em suco e abastece os mercados europeu e asiático. São 80 hectares de área plantada, cerca de 34 mil pés de laranja. O Luiz começou a buscar a diversificação em 2008, motivado pelo avô. Até então, a propriedade era coberta especialmente por milho e trigo. A ideia do produtor é cultivar mais 12 mil plantas. Estamos aumentando, ampliando mais áreas, retirando os cereais e implantando mais laranja. Diversificar é importante? É importante, é importante sempre ter mais receitas, mais diversificação de receitas também. A colheita, que iniciou há 30 dias e vai até dezembro, é realizada por 10 pessoas. Note que aqui os frutos estão prestes a serem colhidos. E ao mesmo tempo, a floração já ocorre visando a colheita do ano que vem. Cabe às abelhas fazer a polinização. Apenas 2% das flores vão se transformar em laranjas. Um ciclo perfeito. De acordo com este agrônomo da Cooperativa Integrada de Uraí, muitos produtores facilitam este processo, colocando caixas do inseto no meio dos pomares. Com a ajuda da polinização, ela aumenta a produção, aí que é a importância da nossa área técnica no campo. Eu corri fazendo correção de solo, adubação, onde ela vai estar nutrindo a planta para ela conseguir segurar essa fruta e essa florada no pé. Cada árvore produz, em média, de duas a três caixas, cerca de 80 quilos. Após a colheita, a laranja é levada até esta indústria. O caminhão é pesado e segue para este local onde ocorre o descarregamento. O produto passa por este elevador e é armazenado nos silos. Depois, vai para a limpeza e classificação. As melhores são espremidas e filtradas. Tudo com uso de alta tecnologia. O suco concentrado é depositado a zero grau nestes tambores de 270 quilos cada um. A produção fica aqui na câmara fria, a uma temperatura de 18 graus negativos. Congelado, 100% deste volume vai seguir até o mercado europeu e asiático. Todo o processo demora em torno de seis horas. Em 2013, foram processadas 750 mil caixas de laranja. A meta para este ano é chegar a 1 milhão e 400 mil caixas, o que representa cerca de 4 mil e 500 toneladas. A indústria opera em dois terços de sua capacidade. A meta, a médio e longo prazo, é chegar a 5 milhões de caixas. Atualmente, a integrada conta com 150 cooperados de 26 municípios da região norte e norte pioneiro do Paraná. Para que novos interessados façam parte e queiram produzir laranja, o caminho não é tão complicado. Precisa ter uma boa tecnologia de aplicação, implementos e vontade de cuidar bem. Fazendo isso, ele vai ter altos índices de produtividade e vai ganhar dinheiro. As despesas com as mudas são pagas com parte da produção do quarto, quinto e sexto anos de colheita. Opção que torna viável o cultivo. Mas é importante também o apoio técnico da cooperativa para não ter prejuízos. É uma fonte a mais de renda para o produtor. Uma fonte estável, um produto que é importante na pauta de exportações. O Brasil hoje é o maior exportador. Então, é um produto que tem garantia de mercado. Imagina se tivéssemos acesso mais rápido aos portos, um transporte mais barato, menos taxas. Quanta coisa boa não poderíamos exportar e aí o nosso povo ficar numa condição de qualidade de vida ainda melhor, né? Por ganhar mais e tudo mais.